Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade e esse é o canal RTF Galera, atendendo pedidos João Pedro Knife e Wellington Santos Hoje vamos falar sobre chutes frontais Existem diversas maneiras de estar definindo os chutes frontais Vamos demonstrar para vocês algumas delas Hoje participa com a gente o Paulo de Águila Na edição de hoje vamos falar sobre o chute frontal, a ponteira Quando eu estiver frente a frente com o meu adversário Vai ser um chute que vai visar o plexo solar dele Bem na boca do estômago Eu não vou usar muita rotação de quadril Eu vou camuflar meu chute Só elevando meu joelho E com a extensão de quadríceps Eu estendo o pé Com a ponta do pé, a meia planta Eu vou focar na boca do estômago do adversário Aparentemente ele não tem muita potência Não tanta quanto a espora Mas é um golpe bem contundente Se acertado tanto na boca do estômago ou na ponta da costela Ele é bem contundente, sente bastante E é bem acumulativo Se você tentar um ou dois golpes vai agregar bastante Vai acumular bastante seu adversário Ele vai sentir bastante no decorrer da luta Vai minar bastante a resistência dele Então, eu subo meu joelho E faço uma extensão de quadríceps Bem simples Sobe, estende Veja que não tem muita projeção de corpo Não tem muito avanço com o quadril É bem tranquilo É um golpe muito curto Muito bom de ser aplicado quando o seu adversário está avançando No momento que ele avançou, você sobe rapidamente E estende o quadríceps Sempre focar nessa parte do pé Cuidado para não bater com a ponta dos dedos Nem no cotovelo Nem no cotovelo Nem no peito dele Para não machucar o dedo na ponta do cotovelo Então Sobe Estende Muito simples Você vê muito fazer esse golpe O Lioto Machida Ele tem bons resultados Então, a ponteira Um chute ponteira frontal Frente a frente O resultado é bem bacana Beleza, galera? Espero que tenham entendido Tenham gostado dessa edição Vamos falar mais sobre os outros modelos de chute frontais Nas nossas próximas edições Se você gostou Clique em gostei E inscreva-se no canal Se você ainda não curtiu nossa fanpage no Facebook Curta Facebook.com Barra Canal RTF Por hoje é só Até a próxima E aí